E dança menino Diretamente da Bahia Diretamente de Natal É a Paraíba É P-Giro 04 Vai Rebote Pegar a mão Passando a sua menina O seu que acertou O seu que acertou em cima Chegou na Bahia O seu que acertou O seu que acertou E assim ó Preparou Eita A loja 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 Deixa a perder E se la doja no pensou A loja Eita O seu que acertou A loja Eita A loja Eita A loja Eita Salmo de O seu pai já fui pra cara, e eu sou muito o cara muito esquinava O seu pai já fui pra cara, vem, o seu pai já fui pra cara, vem com o meu problema O seu pai já me ajudou pra cara, pra que eu coloquei pra cara, pode acertar Vinha pra cara, sei lá a boquinha vaiывать Chaga, deixa eu, 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 deixa eu Desce mais, desce mais um pouquinho Desce mais, desce de marmaria Desce mais, desce mais um pouquinho Desce mais, desce de marmaria 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 Desce mais, desce mais um pouquinho Desce mais, desce mais um pouquinho Desce mais, desce de marmaria Desce mais, desce de marmaria Esqueri, subi! É super, acima-sima de morrer! Vai, subi, subi, subi! É super, acima-cima! É super, acima-cima-cima! Meia-cima, bota-bota! Baraleste, tudo no dia vai passar! Basta, basta, basta! É super, acima-sima! É super, acima-sima de morrer! É super, acima-sima de morrer! É super! Vai, chão, chão... Ainda o brindinho, mais solteira! Ainda o brindinho, mais solteira! Um, dois, três e... Quem gostou faz barulho! Pará!